Olha, eu vou te dizer que a palavra concorrência, eu não uso há uns 15 anos no meu vocabulário. Se por acaso eu fizer um texto e aquilo ali cair, intencionalmente eu modifico. Porque se a gente for observar a natureza, ela é extremamente colaborativa. Se eu quero trazer um ambiente de pacificação, de harmonia e humanizado, não cabe competição. Não tem o melhor, é um grupo. Não tem o funcionário do mês. Cara, se ninguém abria a porta, eu não entro na empresa. Se alguém aqui, quando eu cheguei, não abrisse o portão, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse chamado um Uber, eu não estaria aqui. Percebe? E quantos preparos nós tivemos, quem já está escutando aqui, a gente está conversando há meses. E a gente nem sabe quem que vem, de onde é que vem a mensagem, a gente responde, atende. Então é um grupo de pessoas em prol de um resultado que vai ser publicado depois. Então tem muitas pessoas fazendo, não sou eu que estou fazendo esse papo aqui. Você parou, você leu, você estudou meu perfil, teve um porquê de terem me chamado. Tem um motivo da gente estar aqui, tem um propósito dessa organização que cria isso. Olha quantas pessoas, e mais do que tudo, tem uma audiência que vai nos dar uma autoridade depois se o assunto estava bom ou não. Então, Vivi, a palavra competição, ela precisa sair do nosso vocabulário. Nós precisamos, sim. Quando a gente trabalha com inovação, é colaboração. É colaboração, colaboração, colaboração. Isso é o belo da questão, entendeu? As pessoas se sentem amparadas, porque não vai ter o melhor. Tem a solução que o grupo conseguiu para aquele grupo de pessoas. Então isso é muito legal. E aí a gente fica vendo... Poxa, a verba é pouca. Para quem que vai? Nesse caso, é melhor passar para o squad e dividir para todo mundo. Porque eu vou dar para o fulano. Eu já escutei isso quando eu trabalhava em organizações. E eu sempre fui muito motivada. Me dá um... Eu adoro, adoro, adoro trabalhar. Eu adoro, adoro descobrir coisa nova. Tem gente que me chama horcarrólica. Eu digo, vocês não sabem. Eu acho que Picasso também devia ser, porque ele gostava também daquilo que fazia. Eu amo o que eu faço. Então, não tem problema se eu pegar um documentário no Netflix, parar para anotar, porque achei que tem insight legal para a minha próxima palestra. Faço, paro. Eu adoro essas coisas. Eu adoro, eu sou mulher de documentário. Então, nesse processo, o que a gente vem trazendo é exatamente mostrar que juntos somos melhores. Juntos somos melhores. E observe a natureza. Observe a natureza. O pássaro vai lá, come a fruta, aí ele dispensa semente, aquela semente cai, vai brotar. E geralmente longe da mãe, da árvore mãe, para ter diversidade no processo. Então, em resumo, a inovação é diversa, precisa de diversidade e é extremamente colaborativa. Quem não tem esse perfil não vai ser inovador. E aí E aí E aí E aí E aí